Oi meu irmão é o Wake, hoje estou aqui para mais um vídeo do Spider-Man do PS4 Então vamos lá, continuar de onde paramos Com calma Isso mesmo Vamos jogar a TV Perigo Segura E aí vamos por aqui Vamos tentar fazer algum barulho tipo isso Tem mais alguém aqui Tem sim Bem ali Nossa quase que ele me viu Muito pouco mesmo Segura Um lugar de cada vez Vou limpar esse antes de continuar Isso mesmo Tem mais Tá E aí Aqui Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Beleza, essa área tá limpa. Ok. Ok. O que é isso? Aê! Acho que são todas. MJ! Eita! Ok! Não! Só um Spurman. Escolta! Pegar reféns não é legal pessoal. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?